Já está na delegacia de Rio Preto o homem que roubou o celular de uma menina de 8 anos na semana passada em Rio Preto. Durante um patrulhamento, os policiais viram um casal em uma moto com a placa levantada. Eles tentaram fugir, mas foram abordados na frente da casa onde moram, no Jardim das Oliveiras. Os policiais verificaram que a moto era furtada e que a mulher estava com uma réplica de arma na bolsa. O homem é suspeito de roubar o celular de uma menina de 8 anos e isso aconteceu na semana passada. Ela estava, gente, sentada na frente da casa da avó. Uma câmera de segurança mostrou quando o motociclista subiu na calçada e puxou o celular da mão dela. A menina chegou a ser arrastada e sofreu vários ferimentos. O homem deve passar por audiência de custódia hoje à tarde. Já a mulher foi ouvida e liberada.